Olá, sou o Juliano, diretor aqui da Cirela, Head de Inovação da Cirela. Muito obrigado pelo convite da Startupy, um evento muito legal, essa troca de experiência, troca de informação e conhecimento aqui com as pessoas. Acho que foi bem legal, foi bem gratificante trocar um pouco essa experiência que a gente tem aqui na Cirela com as demais pessoas.